Oi gente, meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que, na verdade, é um grande incômodo, assim, da maioria das mulheres, principalmente nos primeiros meses da gravidez. Então, no vídeo de hoje eu vou falar como reduzir o cansaço na gravidez. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu queria te pedir já pra se inscrever no canal, pra você não esquecer depois, porque toda semana tem conteúdo novo e se você não tiver inscrita, você não vai receber esse conteúdo, você vai perder aí um monte de informação legal. Então, se inscreva no canal, me siga no Instagram também, porque lá eu sempre tô falando sobre coisas novas, tô conversando com vocês, sempre tem postagens legais, então é legal pra ter uma interação maior. Mas então, vamos lá, né, o cansaço na gravidez, por que que acontece, como lidar com esse cansaço? E acontece que logo nos primeiros meses, ali no primeiro trimestre, é realmente algo que incomoda a maioria das mulheres. Principalmente as mulheres que estão acostumadas a ter uma vida mais ativa, que trabalham, que treinam, que às vezes já tem outros filhos ou que tem muitos afazeres pra fazer em casa. E realmente o cansaço, o excesso de sono é algo que atrapalha e modifica a rotina de uma pessoa que tem uma vida bastante ativa. Mas acontece que é completamente normal esse cansaço, né, e ele fica mais aparente, assim, logo no início da gestação, porque no início da gestação existe uma grande ação hormonal e também as mudanças no organismo estão muito fortes nesse comecinho. E tem a questão também do contraste, né, do estado antes da gravidez e o estado depois da gravidez. Então, existe realmente um choque, né, você tá tendo, tá levando a sua vida normalmente, ativa, e do nada vem esses hormônios, vem as mudanças no seu corpo que acabam, né, realmente dando uma mexida ali na sua energia. Então, por conta desse contraste também fica mais perceptível pra você, essa baixa de energia, né, essa vontade de repouso maior. E um dos hormônios que tem maior responsabilidade nisso é a progesterona, né, a progesterona logo no início da gestação, ela tá ali com altos níveis no sistema nervoso central e os efeitos colaterais desses altos níveis de progesterona é justamente fadiga e sono. Então, é algo completamente fisiológico, é algo completamente normal, foge da sua vontade, né. É como se os hormônios ali estivessem realmente comandando o seu corpo. E outro fator que contribui também com esse cansaço é o aumento do ritmo cardíaco e a diminuição da pressão, a baixa da pressão arterial, isso também dá a sensação de cansaço. E também o sangue bombeado pelo coração, ele, durante a gravidez, ele aumenta numa média de 30% a 50%. Então, isso é muita coisa e também o aumento desse bombeamento ali demanda muita energia, hein. Então, realmente o teu corpo, ele tá trabalhando mais nesse momento. E outra mudança também que acontece é que o aporte de glicose e de oxigênio, ele começa a ser dividido por dois, né. Então, isso também gera um certo cansaço ali. Você tá dividindo as coisas com o seu bebê, você tá precisando bombear mais sangue pra manter, né, esse bebê saudável. A progesterona também tá ali pra manter o seu bebê saudável. Então, nos primeiros meses, o corpo, ele trabalha assim, ó, incessantemente pra que você passe desses três primeiros meses com o bebezinho lá, bem estável, bem estruturado e começando a se desenvolver de uma forma saudável. E quando passa pro segundo trimestre, então lá a partir do quarto mês, você, as coisas já começam a melhorar. A sua energia já começa, a voltar você vai perceber que o sono e o cansaço, eles vão diminuir um pouquinho. Você vai ficar bem mais ativa do que no início da gestação. Então, se você tá no comecinho e tá muito cansada, com muito sono, calma que as coisas vão melhorar. Você não vai ficar assim até o final, tá? Vai existir uma melhora logo, logo. Só que durante, né, esses três primeiros meses, então, se você tá nesse comecinho, o que você pode fazer? Como diminuir esse cansaço? Como você pode lidar com esse cansaço se é algo que tá te chateando? E a primeira dica que eu te dou é respeite o seu corpo, né? Então, agora que você já sabe, né, que é normal, que realmente existem mudanças, que não é por falta de vontade que você não tá fazendo as coisas, é porque realmente o seu corpo, ele tá demandando mais energia, né, pela saúde do seu bebê. Então, é uma coisa que é normal de acontecer e você tem que entender isso e respeitar o seu corpo. O seu corpo, ele tá pedindo um descanso, então você tem que dar esse descanso pra ele. Então, não force a barra, tente pegar leve nas suas atividades. Se você sentir sono durante o dia, tire umas sonequinhas, né, tire a sua soneca lá, que vai ser muito bom pra você. Então, aproveite esse momento para descansar. Respeite o seu corpo, dê o descanso pra ele que ele tá te pedindo. E próxima dica que eu te dou é cuide do seu sono. Então, o recomendado é que você tenha ali, em média, de 8 horas de sono por noite. E eu sei que é muito difícil, né, a maioria das pessoas não consegue ter essas 8 horas de sono. Mas, tente cuidar, tente, assim, estar num ambiente tranquilo, né, na hora que você for dormir, pra que você consiga ter, assim, chegar pelo menos perto das 8 horas de sono. E também, além dessas 8 horas de sono, tire as sonecas durante o dia. Não tem nenhum problema você tirar lá 15, 20 minutinhos de sono durante o dia. Isso vai ser muito benéfico pra você, pra você dar esse descanso pro teu corpo. E também, você tem que aproveitar agora, né, pra dormir, porque depois que o seu bebê nascer, a sua rotina vai estar completamente, assim, mudada, vai estar uma loucura. Até você conseguir adequar o seu sono com o sono do bebê. Então, aproveite esse momento pra cuidar de você, pra cuidar do seu sono, tá? E a terceira dica que eu te dou é priorize o seu conforto. Isso também tá relacionado ao sono, né, então se você priorizar o seu conforto, principalmente na hora de dormir, vai ser muito mais fácil de você realmente descansar o teu corpo. Então, procure estar sempre em posições confortáveis, principalmente na hora de dormir, né? Uma posição que você deve evitar, por exemplo, é a posição de bruxos. Pra dormir nesse início, porque a posição de bruxos, ela acaba... Ela acaba gerando uma certa dor na lombar. Então, se você dormir a noite inteira de bruxos, no outro dia você vai acordar, vai gerar uma dorzinha na lombar e com isso também, né, você já tá ali com uma baixa de energia e se você tiver também com dor, vai ser muito pior pra você, né, realizar os seus afazeres. E caso mesmo você não dormindo de bruxos, você esteja sentindo dor na lombar, que é muito comum também na gestação, o que você pode fazer também, que vai te ajudar, é já na hora de dormir, colocar uma compressa, né, uma bolsa de água quente ali na região da lombar, que com certeza você vai dormir bem mais confortável. E a próxima dica é pratique atividade física. E é claro que, como eu disse antes, respeite o teu corpo, né, o teu corpo ele tá pedindo descanso, mas se possível, tente fazer atividade física, assim, tente incluir atividade física na sua rotina. Não precisa pegar pesado, pode ser uma atividade física leve, né, tranquila, caminhadas, por exemplo, porque com atividade física você aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória. E você aumentando essa capacidade, você diminui o cansaço. E também a atividade física, ela libera a endorfina, né, que é aquele hormônio maravilhoso, que gera uma sensação de bem-estar, ele melhora o humor e também dá mais disposição. Então, dentro do possível, tente incluir atividade física ali na sua rotina, que você vai perceber que vai te ajudar bastante. A próxima dica é faça alongamentos constantemente. Então, faça pausas durante o seu dia pra você se alongar, né, quando a gente se alonga, a gente tira um momentinho pra mexer um pouquinho o corpo, pra se alongar a gente sente que o corpo ele destrava, né, o alongamento ele dá uma sensação de leveza, né, você movimentar o seu corpo, dar aquela esticada boa, assim, vai ser muito benéfico também, vai te dar mais disposição durante o dia. Então, principalmente se você trabalha sentada, se você trabalha parada, assim, lembre de fazer pequenas pausas pra esticar o seu corpo, pra fazer alongamento. Isso vai ser muito bom pra você. E a próxima dica é tente manter uma alimentação equilibrada, né, você precisa dos alimentos certos pra receber a energia necessária. Então, é muito importante, se possível, você ter um acompanhamento também nutricional, que vai te ajudar bastante a se sentir mais energizada. E é legal também você evitar, assim, o consumo de produtos com muito açúcar. Eu sei que é difícil, que tem muita gente que é viciada realmente em açúcar, mas tente diminuir esse consumo, porque o açúcar ele pode te dar uma sensação de acelero, assim, de aumento de energia inicialmente, né, é algo bem momentâneo, mas assim que passa essa sensação de energia, você acaba ficando ainda mais cansada. Então, é legal dar uma evitada nesse tipo de produto, esse tipo de alimento. E as dicas que eu queria passar pra você são essas, né, tente aplicar no seu dia a dia. E, assim, o maior conselho que eu posso te dar é realmente respeite o seu corpo, deixe o seu corpo descansar, né, deixe ele repousar, porque ele tá pedindo isso. E calma que vai passar, tá? Fica tranquila que logo, logo vai passar, tá? Então, se restou alguma dúvida sobre esse assunto que eu falei hoje, pode deixar aqui nos comentários, ou pelo Instagram, lá também pode me mandar por DM, que eu sempre respondo todo mundo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilhe com outras mulheres que estão grávidas, com as suas amigas grávidas aí, que pode ser benéfico pra elas também, tá? E um beijo, até o próximo vídeo e tchau!